Porter Tiago Melo traz os detalhes agora no Jornal do Piauí. Olá Joelson, boa tarde a você e a todos que nos assistem. O crime aconteceu no final da manhã, aqui na região do Portal da Alegria, conjunto de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, aqui denominado Jardim dos IPs. O corpo da vítima permanece ali, trata-se do Anderson da Silva Vieira, 28 anos de idade, conhecido como Andin. Informações repassadas para nós pela polícia dão conta que o jovem vinha se deslocando de um comércio acompanhado da companheira, a esposa, e de um filho de aproximadamente 5 anos de idade, quando se aproximaram dois homens em uma motocicleta. O garupa, sem capacete, seria o atirador. Efetuou o primeiro disparo nas costas do Anderson. Nesse momento, a esposa e o filho saíram correndo, testemunhas disseram ter ouvido pelo menos outros seis disparos de arma de fogo. A vítima teve morte imediata. Nesse momento, policiais da Delegacia de Homicídios estão aqui acompanhados de peritos, coletando informações para tentar chegar à identificação e prender os envolvidos. O Anderson já tinha passagem pela polícia, tinha passado, inclusive, pela penitenciária de Vereda Grande. No ano de 2008, respondia pelo crime de roubo.